Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar aqui de volta com vocês no Cabeça pra Cima podendo conversar com vocês, entrar aí na sua casa pra gente falar daqueles temas bacanas, né? que ajudam a gente no dia a dia, melhorando a qualidade de vida porque, como a própria Bíblia diz, quando a gente conhece alguma coisa isso ajuda a gente no nosso comportamento, nas nossas atitudes muda a nossa vida então é isso que a gente faz aqui no Cabeça pra Cima leva informação pra melhorar a qualidade de vida muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conosco pela sua interação, pelas mensagens que você manda isso é muito bom a gente fica muito feliz de poder ter você pertinho aqui da Boas Novas, pertinho do Cabeça pra Cima só lembrando que toda a nossa programação você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão mas também pela internet no site www.boasnovas.tv e se você está numa área onde não tem o sinal da televisão onde você também não quer ficar só assistindo pela internet você pode ter um receptor de satélite e pegar diretamente do satélite a nossa programação no nosso site tem as informações pra você poder fazer isso e se tiver alguma dúvida, liga pra cá a gente vai colocar um técnico à sua disposição pra ajudar, orientar e fazer com que você tenha Boas Novas também aí pertinho de você, tá bom? obrigada também a você querido semeador nosso amigo, companheiro você que nos estimula orando pela Boas Novas contribuindo pela Boas Novas e fazendo com que a gente possa ter certeza de que não estamos sozinhos e a gente vai estar aí transmitindo Jesus com você 24 horas por dia obrigada pela sua contribuição mas especialmente pela sua oração e pela sua dedicação acho que eu posso dizer obrigada especialmente pela sua visão em semear no reino de Deus que o Senhor te abençoe te guarde assim como nós pedimos a mesma bênção pra todos vocês que nos acompanham no nosso dia a dia pois é muita gente acha bonitinho quando as crianças elas dizem que tem um namoradinho quando elas trocam um beijinho fazem uma declaração de amor muitos pais se sentem orgulhosos quando seus meninos desde cedo demonstram ser verdadeiros garanhões e as meninas aquelas destruidoras de coração quando a gente entra na internet usualmente encontra muitos vídeos de crianças com danças sensuais mas como será que todas essas questões impactam na sexualidade das nossas crianças no futuro você já parou pra pensar sobre isso? no Cabeça Pra Cima de hoje é o que nós vamos fazer refletir sobre essas questões o nosso tema é sexualidade precoce começamos com o nosso informativo e já já apresento pra vocês os nossos especialistas que vão nos ajudar nessa reflexão o início precoce da atividade sexual traz sérias consequências para a vida dos adolescentes sendo as mais preocupantes aquelas relacionadas com doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez quanto a gravidez por exemplo dados mais recentes do Ministério da Saúde divulgados no primeiro semestre deste ano mostram que cerca de 500 mil adolescentes com idade entre 10 e 19 anos foram submetidas a procedimentos de partos o número de adolescentes brasileiros que iniciam a vida sexual entre 13 e 15 anos representa quase 30% deste grupo segundo a pesquisa nacional de saúde do escolar divulgada pelo IBGE a pesquisa apontou que a iniciação sexual dos adolescentes do sexo masculino é mais precoce do que a do gênero feminino cerca de 40% dos meninos entre 13 e 15 anos já tiveram relação sexual enquanto que entre as meninas da mesma idade a taxa é de 18,3% a cada dia no Brasil e no mundo aumenta o número de jovens que tem a sua vida interrompida por uma gravidez não planejada os dados do governo federal demonstram que o número de adolescentes entre 10 e 19 anos que se tornam mães no Brasil vem aumentando nos últimos 4 anos só no ano passado elas responderam por cerca de 31% do total de partos realizados nos hospitais do SUS pois é né você já pensou já parou para pensar sobre esse tema da sexualidade precoce também a bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas há tempo de ser criança há tempo de ser adolescente há tempo de ser jovem adulto e isso diz respeito também à sexualidade mas hoje a gente tem visto de uma maneira assim muito comum as crianças as meninas estava falando aqui roupa de criança já mudou agora é completamente diferente a gente tem as mini mocinhas será que isso faz diferença na sexualidade dessa criança dessa menina desse menino quando for o tempo certo de poder estar usufruindo da sua sexualidade vamos falar sobre isso no cabeça para cima de hoje sexualidade precoce e para nos ajudar na reflexão receba aqui no estúdio Jairo Carioca ele que é psicanalista e mestre em teoria psicanalítica muito bom é bom dizer que o Jairo também é pastor não é? isso é bacana e o objetivo não é misturar as bolas mas é a gente poder entender a visão muito bom ter você aqui Jairo feliz de estar aqui novamente Celeste com esse programa que trazem temas bastante relevantes para a sociedade a questão da sexualidade precoce a gente vai falar até uma questão patológica nós estamos falando da erotização da criança você falou da roupa na verdade erotização da criança eu venho acompanhando já desde a minha infância algumas mudanças os brinquedos que modificaram a psicanálise vai falar muito do lúdico a Barbie causou uma revolução muito grande quando a Barbie deixou de ser aquela bonequinha simples e passou também a ter o quem passou a namorar passou a ter todo o relacionamento nos brinquedos e hoje os brinquedos são as próprias crianças a Barbie deixou de ter a sua função e hoje as crianças estão brincando de namorar brincando de dar beijinho brincando de ter um parceiro e isso é muito perigoso a psicanálise ela contribui bastante para esse discurso a teoria que ainda está em voga é a teoria da sexualidade de Freud sobre a latência e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje nessa hora tá bom vamos aprofundar essa história e também conosco aqui a Alexane Alves Alexane é psicóloga clínica também especialista em terapia cognitiva comportamental e a gestalt terapia obrigada por voltar aqui no Cabeça Pra Cima também com a gente obrigada sempre bom estar com vocês e a gente está sempre tendo a oportunidade de discutir assuntos que precisam ser discutidos que as pessoas precisam refletir que as pessoas precisam se observar e perceber como elas estão vivendo todos esses temas nas suas próprias vidas e se tratando de criança então a gente fica mais preocupado a gente fica mais atento aquilo que a gente precisa estar observando aquilo que a gente precisa estar mexendo de alguma forma para que os danos não sejam tão sérios quanto os danos que a gente tem vivido nos adultos nos adolescentes tudo por conta da infância é verdade porque a vida a vida começa na infância a vida começa lá atrás e tudo tem que ir acontecendo no seu ritmo a gente não está aqui falando nem sendo contra a evolução de nada mas a gente prestar atenção naquilo que é positivo porque as vezes a gente nem sente é impactado por mídia por brinquedos por um monte de questões e daqui a pouco a gente está no meio de algo que a gente nem sabe refletir sobre isso exatamente vamos já já conversar mas deixa eu apresentar a Adriana de Oliveira que completa o nosso time de hoje Adriana ela é líder de casais é também especialista em sexualidade humana e ainda é bióloga toda a ver porque essa coisa da biologia tem tudo a ver com vida é verdade é um prazer estar novamente aqui em Celeste e falar mais uma vez de um tema que tem preocupado a gente tem preocupado a sociedade meninos hoje meninas numa linha muito cedo no caminho já muito cedo de repente as vezes falta de conhecimento até dos pais de como lidar com essa criança então é um momento que precisa parar pensar e verificar onde a gente tem errado a gente como pai como educador onde a gente pode melhorar vale a pena discutir esse assunto é muitas vezes a gente fica falando que o adolescente a adolescência é a fase mais complicada as vezes da vida porque é onde esse adolescente sofre maiores influências é onde ele quer estar pertencendo ao meio e tudo ele não quer ser diferente então ele vai vai na onda mas não é só o adolescente porque muitas vezes nós como pais acabamos entrando nesse mesmo ritmo né entrando no ritmo de querer ser igual querer fazer parte desse contexto e sem querer a gente vai provocando provocando as transformações as vezes sem uma consciência daquilo que está acontecendo vamos definir sexualidade já que a gente está querendo falar de sexualidade sexualidade precoce etc vamos definir sexualidade só para deixar claro do que a gente está falando quem quer falar na teoria psicanalítica a sexualidade ela começa quando surge a atração pelo corpo do outro então a base da sexualidade é a alteridade quando você busca o prazer a partir de um outro então aí a importância da sexualidade ser instituída na fase adulta quando o Freud escreveu o artigo dos três ensaios de 1920 onde ele vai falar da teoria da sexualidade ele vai falar da libido a principal coisa que a gente precisa entender é que sexo não tira férias então a sexualidade ela está desde o momento em que a criança nasce até o momento em que se torna idoso do início ao fim como você disse bem claro aqui agora existem os períodos cada período tem sua própria forma de se relacionar quando você falou do adolescente que é adulto a gente está vivendo também essa questão a gente vê muito isso em clínica o adulto mas o adulto infantil um adulto adolescente a questão da erotização da infância tem trazido muitos transtornos porque tem prolongado a adolescência a adolescência que por si só é um período de muita dificuldade porque é o momento em que o adolescente é o momento em que esse puber essa criança deixa de ser um ser em si mesmo em busca o outro esse momento é um momento muito angustiante porque é o momento em que os pais que são referência deixam de ser referência e quem passa a ser referência dele é o grupo a gente até falou isso em outros programas em clínica como é que se você atende o adolescente você precisa saber qual é o grupo dele porque ele veste o que o grupo veste ele fala o que o grupo fala e ele come o que o grupo come então entender o adolescente é entender o seu meio social é entender o seu grupo e se esse grupo é instituído na vida desse adolescente ainda na infância então que laços que ele tem com a família nenhum e muitas vezes Celeste que a gente vê também e aí você disse bem claro aqui que é a questão do pai e da mãe usar os filhos como cabide para suas próprias frustrações então você vê a questão da sexualidade onde a mãe minha esposa tem muita preocupação com isso por exemplo na escola do batom das minhas filhas eu sou pai de dois meninos e muitas vezes a gente já mandou volta lá e troca o batom que não está na idade desse batom ainda não então essa é a preocupação que a mãe e o pai tem que ter essa não é a sua roupa não essa roupa da mamãe mas se a mãe não tiver essa preocupação acaba que a mãe compra para a filha o que muitas vezes ela por questão da moralidade do marido ou da igreja ela não pode usar e aí a criança ela projeta na criança essa sua frustração adoece a mãe e adoece a filha é verdade então muitas vezes o adulto usa a criança como cabide para suas frustrações e projeta isso na criança olha que adolescente vai ser então a sexualidade na definição da psicanálise ela tem a base do prazer o prazer ele é delimitado por leis então ele encontra a sua satisfação psíquica ele tem o prazer e aí ele ele na verdade surge a partir do momento em que eu busco no outro se não houver esse limite aí não é prazer aí entra na teoria lacaniana que é o gozo sem limite e sem se preocupar com o outro só consigo mesmo quais são os principais assim hoje quando a gente olha para as crianças eu falei dessa questão do namoradinho das crianças já trocando beijinho beijinho na boca hoje até as mães fazem isso quais são as principais características que a gente percebe hoje dessa questão da sexualidade precoce o que está acontecendo com as crianças hoje que faz a gente se preocupar e tem que se preocupar sim com essa questão eu percebo muito que as crianças elas estão imitando os pais muito cedo a menina já quer se vestir como a mãe quer se maquiar como a mãe quer ter atitudes como vê a mãe tendo a gente vê as crianças tendo atitudes muito impostas muito firmes para uma criança como elas veem os pais fazendo e meninos também tendo comportamentos muito parecidos com o que os pais vêm tendo é lógico que esse modelo vai acontecer sempre e esse modelo é importante mas a gente vê que a coisa acontece muito cedo acontece muito fora de tempo a sensação que eu tenho a partir da clínica é que as coisas estão fora de tempo e por conta dessa rapidez nesse imediatismo que a gente vive isso passa por despercebido as pessoas não se dão conta do quanto isso está acontecendo e nós vamos criando crianças que se tornam adultos sem consciência de si sem a percepção de si essa busca pelo prazer ela vai muito no automático eu vejo adolescentes hoje que eu atendo que já estão se relacionando com adolescentes do mesmo sexo por conta de um modismo não por conta do que eles acreditam que sentem de fato porque eles nem percebem exatamente eu escuto muito hoje de algumas meninas ah, eu sou bi minha mãe não entendeu ainda que eu sou bi meninas de 12 anos 13 anos que estão na verdade copiando o que elas veem as outras meninas fazendo e nem sabem porque estão fazendo aquilo o estímulo a experiências novas experiências e tornando normal coisas que na verdade não são normais mais do que nunca a gente precisa ter muita atenção com relação a isso é um fato é um dado de realidade a gente viu aí no informativo que hoje a vida sexual desses adolescentes ela está começando muito cedo 13 anos a gente já tem quando que a gente via 13 anos uma pessoa já às vezes era até assim uau perdeu a virgindade nessa idade era um fenômeno era um fenômeno hoje em dia é normal e parece até que se isso não acontecer cuidado né olha você estimulado pela sociedade estimulado pela sociedade é um negócio assim preocupante agora acho que é bacana a gente poder entender porque que isso ou como isso pode afetar a vida futura qual o problema qual o problema da criança brincar de ter namoradinho por exemplo dessa troca do beijinho entre crianças ainda não estou nem na adolescente eu estou lá na criança mesmo né das roupinhas diferentes se vestir como adulto aquela o legzinho não sei o que papapá as mini mulheres né qual é o problema como isso afeta essas crianças se é que afeta a gente pensando em termos de sociedade né porque quando você estuda a criança está estudando ela inserida no contexto social por outro lado você tem também essas crianças que fazem isso porque estão em busca da mídia né é facebook então é postando no instagram coisa toda e o que desperta atrás disso hoje a coisa está quase que normalizada você abrir a página de um jornal e está ali a questão das pessoas que estão em busca dessas crianças né você vê a questão de estupro você vê a questão dos pedófilos você vê tudo isso quer dizer por um lado você tem uma sociedade que produz esses minis adultos e por outro lado produz pra que existe um consumismo existe todo um processo de consumo a doutora estava falando aqui que a questão do consumo a ordem do mundo é isso consumir então pra que essas crianças eu estava vendo Celeste a revista uma revista francesa revista vogue francesa né uma revista de moda muito famosa no mundo inteiro com crianças e crianças não fazendo aquelas propagandas que tinha antigamente propagandas com aquelas criancinhas tão bonitinhas mas crianças como adultos você está na verdade tornando essas crianças adultos adultos você dizia o termo mini adultos mini adultos eu vou fazer a nossa primeira paradinha que eu já preciso fazer o intervalo e a gente volta por aí né a questão desses impactos tá bom está fazendo mini adultos mas é só antecipar uma fase da vida ou isso pode prejudicar essas crianças quando elas ele está cheando aqui a provocação é é só antecipar uma fase da vida ou o que que implica né o que que pode mudar com relação a isso lá no nosso informativo estava trazendo a informação de que os principais impactos é a questão de gravidez as doenças sexualmente transmissíveis as DSTs mas é só isso aí olha que eu estou chamando de só né como se isso fosse pouco mas será que é só isso ou tem mais a gente volta já já e o intervalo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim a 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 Legenda por Sônia Ruberti